E no vídeo de hoje vamos falar sobre grangetê anturnã ou antrelacê, como você quiser chamar aí. Eu vou te mostrar qual é a dica de ouro e o que muita gente erra ao fazer esse movimento. Então, vamos lá comigo! Seja muito bem-vindo ao canal Balé Sem Lesão. Eu sou a Judo Arte e ajudo diariamente bailarinas adultas a evoluírem no balé com mais confiança e sem lesões. No vídeo de hoje eu quero trazer de uma forma simples e prática como fazer um grangetê anturnã melhor, com mais qualidade, com a passagem correta. Por quê? Eu tenho uma dica de ouro porque, assim, eu vejo que muita gente faz o movimento errado. Mas o movimento é feito da forma inadequada simplesmente por falta de orientação. E aqui tem um detalhe. O movimento, não só o grangetê anturnã, porque fica muito evidente, mas todos os outros movimentos do balé, qualquer movimento que você pensar, se ele é feito da forma inadequada, você gasta mais energia e a chance de você se machucar é muito maior. Por quê? Tem um motivo do movimento seguir aquele passo a passo. Tem um motivo de ter aquela passagem. Ou para ativar a musculatura correta, ou para não sobrecarregar alguma articulação sua, ou para encaixar da forma correta no seu alinhamento e na sua anatomia. Então, tudo tem um motivo, certo? E esse erro que eu vou te mostrar no vídeo de hoje é o erro que muita gente faz, que gasta uma energia absurda, e que essa energia que poderia estar distribuída para ajudar a saltar mais alto, em fazer um grangetê anturnã mais bonito, ela está focada em outra coisa que não vai servir para nada. Na verdade, vai. Para atrapalhar o seu salto. Esse vídeo está surgindo de uma dúvida que apareceu lá na caixinha de perguntas do Instagram, se você não me segue, arroba judoartp. Lá no Instagram eu abro essa caixinha diariamente para responder as perguntas que vocês me trazem, e sempre tem uma pergunta muito boa que aparece, que inclusive rendeu o vídeo de hoje. E aí não é só isso. Eu fui entender se realmente o que eu vejo no dia a dia, o que eu vejo no presencial, também acontece com outras pessoas. Então, a minha primeira pergunta lá nos stories foi a seguinte. Como você chama esse passo? Grangetê anturnã ou antrelacê? Confesso que ficou bem dividido, viu? E aqui você já pode até se perguntar, tá? Mas qual é o nome certo? Os dois estão corretos, tá? Os dois nomes significam exatamente a mesma movimentação. Isso vai diferenciar por conta da metodologia. Simples assim. Eu gosto de chamar como Grangetê anturnã, porque meu ouvido está até mais acostumado, é o que eu costumo dizer. Mas é importante que você entenda que os dois nomes significam a mesma coisa para você não chegar numa aula de uma metodologia que você não está familiarizada, ouvir o nome de um passo e não fazer a mínima ideia do que significa. Sendo que você sabe o que é, só que com um nome diferente. Então, ambos significam uma movimentação que acontece de giro do corpo no ar. Mais ou menos assim. Será que vai dar certo na primeira? Mais ou menos assim. A gente sempre vai partir de uma posição de arabesque ou de degager, vai fazer um passo que vai terminar, sem cair para trás. Certo? Já vai, eu falo desse passo-passo que pode ser substituído por um facê. Mas aqui, nesse primeiro momento do vídeo, eu quero te falar sobre a movimentação da perna. Bom, primeiro de tudo, é importante lembrar que o fortalecimento é uma das coisas que vai ajudar e muito. Se eu tenho pernas mais fortes, eu consigo soltar mais alto. Eu consigo lançar a minha perna com mais força. Eu tenho um controle melhor do tronco para fazer o giro. Eu tenho um controle melhor do meu braço para manter a posição adequada. Eu tenho um melhor controle do meu abdômen e costas para terminar no fundi da posição correta. Então, primeiro de tudo é, se você não faz fortalecimento ainda, coloque de alguma forma na sua rotina. Aqui no canal tem vários vídeos de aulas completas de fortalecimento. Só para as pernas, só para os braços. Tem aula que é para o corpo todo. Enfim, aula aqui no palco. Uma coisa que eu falo bastante nos vídeos lá no Instagram e no meu curso Finalmente Bailarina é o seguinte. Todo movimento complexo, ele é uma soma de vários movimentos simples, de vários movimentos mais fáceis. Ou seja, um grande GT Antournã não é que seja um movimento difícil, é que ele é a combinação de movimentos simples. E aí, como a gente tem que fazer tudo combinado, tudo coordenado, ele se torna um pouco mais complexo, um pouco mais difícil. Então, o primeiro ponto que eu quero que você entenda, que você aprenda nesse vídeo é o seguinte. Quando a gente tem um movimento complexo, a gente vai pegar esse movimento, dividir em movimentos simples, para que a gente possa trabalhar esses movimentos simples. Melhorar o simples, que vai melhorar o meu complexo. Então, se você quer melhorar o seu grande GT Antournã, se você quer melhorar o seu antrelacê, o primeiro passo é descobrir quais são os movimentos, melhorar eles de forma isolada, antes de treinar, de fato, apenas o grande GT Antournã. Então, vamos lá, para a gente entender a movimentação e a dica de ouro que eu tenho para te dar hoje é a seguinte. O grande GT Antournã, Antournã, o momento que a gente vai fazer um salto e um giro no ar, ele é precedido por Grand Batman. Pois é. Isso significa que se o seu Grand Batman não estiver alinhado, não estiver com os joelhos estendidos, não estiver fazendo a força de arrastar o pé no chão, que é proveniente do Grand Batman, muito provavelmente o seu Grand GT Antournã não está 100%, não está no máximo que você poderia fazer. Certo? Então, vamos lá. Seguinte. Então, partindo de um Grand Batman, pode fazer o braço na segunda posição, tá bom? O Grand Batman lembra que é uma força de arrastar. Eu pressiono a minha perna contra o chão e subo ela o mais alto que eu conseguir, tudo bem? Só que aqui tem até uma exceção, tá? Uma exceção à regra. O Grand Batman que precede o Grand GT Antournã, nossa, estou falando quase grego aqui, né? Mas esse movimento da perna que precede o salto, ele não pode ser muito alto, ok? Ele vai no máximo 90 graus, tudo bem? Então, eu sempre começo um Grand GT Antournã com esse movimento, certo? Daqui, eu vou fazer um salto e vou trocar uma perna pela outra. Ou seja, Grand GT Antournã, ele começa com o Grand Batman Devan, eu vou fazer um pequeno salto e fazer um arabesque derrière com a outra perna. Se você não entendeu onde eu quero chegar, só repita comigo que você vai entender. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Cuidado ao fazer saltos em casa. Aqui, a gente está treinando de forma pontual. Eu estou fazendo alguns saltos de forma pontual para te mostrar nesse vídeo como fazer da forma correta. Se você está querendo fazer uma sequência de saltos, se você quer fazer um Grand GT Antournã de forma repetida, faz em casa. Por quê? Realmente, a gente tem o piso adequado para isso. Aí você pode até me perguntar, mas Ju, você tem linóleo? Sim, eu tenho linóleo. Mas o que está por baixo desse linóleo? Cabe aqui até um vídeo para um outro momento, mas não faça saltos em casa. Piso frio não é o piso adequado para a gente treinar saltos de forma repetida. Tudo bem? Voltando. Então, um Grand GT Antournã, ele começa num Grand Batemandevã, salta e termina num Arabesque Derriere. É só isso que você vai treinar no primeiro momento. Essa passagem e um salto para troca. De perfil, vou mostrar para esse lado. De perfil, a gente faz mais ou menos isso. E aqui perceba que o seu pundi, ele precisa ser profundo. Esse pundi que a gente está fazendo agora é a finalização do Grand GT Antournã. E cuidado, porque se eu fazer o pundi e puxar o meu corpo para trás, não vai dar certo. Da mesma forma, e esse segundo caso é o mais comum, eu não posso terminar com o meu tronco extremamente para frente. Eu tenho que achar, na medida do possível, o contrapeso para manter o meu corpo em equilíbrio. Tudo alinhado, tudo certinho. E eu vou te falar que só esse movimento é o que a maioria das pessoas erram. Lembra que eu falei no começo do vídeo que eu tenho uma dica de ouro e uma movimentação que a maioria das pessoas fazem de forma inadequada? É essa. Muita gente acha que o Grand GT, ele é esse movimento aqui. Só que não. Grava isso. Em um Grand GT Antournã, a gente não tem movimento de ronde com a perna. A única coisa que vai rodar é o nosso corpo no ar. Então, o nosso corpo está nessa diagonal. Eu vou fazer o salto e vou ficar de frente para essa diagonal. É a única coisa que vai girar. A perna não gira. O movimento da perna é sempre retilíneo. E quando eu falei das enquetes do Instagram, foi justamente isso. Uma das enquetes era a seguinte. Se o movimento da perna é, um, sempre retilíneo, ou dois, tem uma passagem por ronde. Acredite, mais da metade das pessoas confirmaram que existe um movimento em ronde. E não, 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 não. Não existe um movimento em ronde. E é nesse movimento em ronde que faz a gente perder energia, que faz a gente perder a altura do salto. Se você não está entendendo, é isso aqui que eu tenho para te mostrar. Vou mostrar meio diagonal. Esse é o movimento correto. Ok? Esse é o movimento por ronde que é o errado. Percebe que eu, olha a força que eu tenho que fazer para a minha perna antes de passar para trás. Não existe movimento em ronde. Então, partindo dos nossos educativos, mais uma vez, é reto e reto. Reto, reto. Certo? Agora, a gente, passando para um próximo estágio desse aprendizado, desses educativos, na transição, no saltito que eu tenho para passar a minha perna que está na frente com uma perna de base e subir a perna de trás, é justamente nesse momento de salto que eu faço o giro de palco. Então, eu estou aqui. É difícil sem o passo que a gente dá antes, mas daqui é isso que eu tenho. Certo? Então, primeiro passo para estudar, esse movimento. Segundo passo para estudar, esse movimento trocando para esse. Terceiro, fazendo giro. Que é difícil mesmo sem o impulso, entre aspas. Mas é para ser difícil, tá? Porque aqui a gente está trabalhando essa velocidade do giro. Daqui, gira rápido. Daqui, gira rápido. Daqui, gira rápido. Certo? E aqui a gente já tem praticamente o nosso grande retento concluído. Por quê? O que vai ajudar a gente a fazer essa passagem da forma correta e saltar? O que vem antes. O passo, passo ou chassê que você vem na diagonal para poder fazer o seu movimento. Eu vou falar por mim. Como eu aprendi, como eu ensino. Sempre por passo. Não é errado por chassê. Não é errado. Mas eu, Juliana, Juliana, eu acho estranho. Não gosto. Sabe por quê? Eu vou te falar o porquê. Quando a gente faz por passo, a gente consegue dar mais força de impulsão. Daqui, eu consigo dar a força que eu preciso. No chassê, eu já estou usando um pouco da minha energia de impulsão para o chassê. Percebe? Então, de novo, as duas formas estão corretas. Eu não acho bonito por chassê. Não ensino por chassê. Então, testa. Filma. Vê o que você acha mais bonito. Combinado? Mas, independente se é por passo ou se é por chassê, eu faço esse erro aqui, ó. Não. Isso também não existe. Não existe um chassê de lado. Certo? Ou é chassê, sempre de frente, ou é passo, passo. E aí, o movimento. O combo de erros de um grandetenton é o seguinte. Chassê na lateral, pé em flex, movimento em rondi e termina caindo para frente. É por isso que o seu grandetenton sai. Se você fizer pequenos ajustes, como esse que eu estou te falando nesse vídeo, eu tenho certeza que o seu grandetenton vai ser melhor. Certeza. Então, partindo da posição mais uma vez. Eu tenho ou arabesque ou um degajê. Eu faço passo, passo. Essa passagem agora, ó. Perceba que, diferente de como a gente começou, eu tenho uma passagem maior. É como se fosse quase um cloche da perna que vai subir no devan. Então, passo, passo. E aí, eu termino. Menos é mais. Então, vira de fato para a sua diagonal. Durante a passagem dessa perna em cloche, né? Essa passagem de grandetimã. Eu tenho em quinta posição. No giro, eu abro o meu braço. E termino, geralmente, em primeiro arabesque. Que é a mesma. O braço da frente é o mesmo da perna de base. Geralmente, é essa posição. Vamos recapitular para fechar esse vídeo? Então, lá da minha posição de arabesque ou de degajê, eu giro totalmente. Passo, passo. Ou chassê. Lanço a minha perna. Passo um salto no ar, trocando uma perna pela outra. Sem rondejambi. E termino num fondue bem bonito. Ou até mesmo aqui. Terminando. É que eu, particularmente, não gosto muito dessa posição. Primeiro aqui. Terminando bem bonito. Lembrando que a altura de perna, nesse momento, não é a coisa mais importante. Em um salto, adivinha o que é mais importante? É saltar. Então, não precisa colocar a perna na cabeça ou terminar o seu grandetimantournã com super arabesque. Não há necessidade. Primeiro, você se preocupa com as passagens. Depois, você se preocupa em saltar cada vez mais alto. Depois, bem depois, você se preocupa com a altura de pernas. Certo? Hora da verdade. Eu quero saber de você qual ou quais erros que você cometia antes de ter conhecimento sobre este vídeo. Coloque aqui embaixo nos comentários. Vamos conversar um pouquinho mais sobre isso. Eu tenho certeza que, se você colocar tudo isso que eu falei no vídeo de hoje e colocar em prática, o seu grandetimantournã, o seu antrelacê, vai mudar da água para o vinho. Assim como mudou o meu. Certo? Te vejo no próximo vídeo. E até mais. Tchau.